Estou tentando um aplicativo novo chamado OpenSankore, não sei se vai dar certo. Estou dizendo que um perímetro de um quadrado é 20 centímetros e pedindo o sudo diagonal. Então tem um quadrado que eu não consigo desenhar bem, que é meia caneta do outro óbvio, porcaria. Um quadrado tem que ter quatro lados iguais. Se o perímetro é 20, significa que cada lado mede 4, não, cada lado mede 5, certo? Então significa que esse lado mede 5, aquele lado mede 5, esse mede 5 e esse mede 5. Eu quero calcular a diagonal. Bom. Está difícil, viu? Bom, a diagonal de um quadrado é dada pela fórmula L raiz de 2. E eu já deduzi antes. E é facílimo deduzir. Você aplica o teorema de Pitágoras e vai chegar nessa fórmula. A fórmula só faz sentido se é partido do teorema de Pitágoras. Tá? Então, diagonal é igual ao lado que mede 5, seguido da raiz quadrada de 2. A fórmula só faz sentido se é partido do teorema de Pitágoras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.